Obrigado. 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 De Batista, Jesus Vemez. Dei Boca, Jesus Vemez. Dei Boca, Jesus Vemez. Siadete, por favor. D spice, paradis e sestras, nós continuamos祝ar a Pascada. E contamos lembrado essa maravilha história, que aconteceu 2000 anos atrás E desde o tempo e hoje, as pessoas com grande alegria me lembrar o evento, que se tornou por causa do meu salvamento e meu salvamento. E então, queridos meus irmãos e seus irmãos, vamos também com alegria, vamos falar sobre isso, vamos ouvir sobre isso e vamos nos salva-se. E então, como eles falaram e perguntaram sobre os irmãos e seus irmãos e seus irmãos. E eles falaram junto com eles. Eu não vou mais ler mais, vocês sabem muito bem essa história. Vocês sabem sobre isso, como eles continuaram conversando com Jesus, como Jesus disse para eles sobre tudo o que aconteceu, e depois, deixou-se, deramado o clima. E apenas então eles conhecem Jesus Cristo. Mas eu quero dar nossa atenção na questão, que quando eles falaram e falaram sobre Jesus Cristo, Jesus Cristo entrou e chegou junto com eles. Eu gostei, que naha, be temps em segundo lugar, quando vamos falar sobre Jesus Cristo, quando vamos falhar sobre Jesus Cristo, quando estamos em seguidores, quando vamos ouvir sobre Jesus Cristo, quando vamos ouvir sobre Jesus Cristo. para que Jesus Cristo está junto com nós e para que Ele se, o Duhom Seu Espíritu Santo, nos dizemos mais, do que nós podemos nos dizemos. Vamos lá em este lugar nos salva-se Jesus Cristo. E nós, de todo o coração, vamos nos nos despedimos e nos salva-se por esse lugar, e solicitamos a honra-se a honra-se a honra-se a honra-se. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Jesus, Jesus, nós estejamos na este lugar, não para o outro lado, mas para o nosso Senhor, nosso Senhor e nosso Espírito Santo. Nós agradecemos a você, agradecemos a você e agradecemos a sua amor, agradecemos a sua humilidade e agradecemos a sua felicidade, agradecemos a seu Senhor e nosso Espírito Jesus Cristo. Senhor Deus, nós entramos para esta lugar para para祂as Hórdia Jesus Cristo Cristo. Senhor, eu te te exame e te prestejo, torquemos a todo o tempo, fala para nós, Deus, como te dão os dois, que foram em MAUS, e te diria a elas, e te comentou, e te dizem para eles, e te disse, e te dizem para eles, e te disse, e te dizem, 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 e te dizem. o Clube, mas também em nós na Partição, mesmo com você, falar para cada um dos nós. Deus meu primeiro, pastor e do anhelo Jesus, agradecemos Jus, prosravamos Jus e dicas por Tua uma velha Bígda, por Tua humilidade, que se fornega cada um dos nós. Deus, chegou o ano, quando chegou a essa terra, quando chegou a Márdia, quando chegou a classe, E quando você se serviu, e depois está o tempo, e você pôs na Golgof. Você te enviou sua vida para nós, para nos darmos vida para nós, mas você não se deixou morto. Em terceiro dia você vosso. Como foi escrito, e hoje nós nos salvemos esse maravilhoso. Nós salvemos o seu vencedor. E nós teus molhamos e prosimos e naquele lugar de estar com nós. Então, como você se está em MAUS, prestando para nós, Deus nosso querido, e falo para nós, 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 Amém. 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 e você conhece, que serve para o meu amor. Mas isso é secreto de ver os seus olhos. Você sabe, a palavra de Deus, o que eu leitava por Jesus Cristo, quando Cristo se tornou a primeira para a primeira mulher, a primeira mulher, como eles assumiram essa vístia. E anel disse para eles, e diga, 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 diga para a gente, que Jesus se tornou, que Jesus se tornou. Angelo disse, e quando eles falaram e falaram para o que eles estavam tão perto do Cristo, eles falaram assim, quando eles falaram sobre essa novidade, que Jesus, 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 escreveu, eles não acreditaram. Então, Marcos pisa, não acreditaram eles. 2ª mês, quando Jesus, que Jesus, que Jesus, como eu disse dois estudantes, como o Tólic citou, antes de começar, написано, que Jesus se manifestou. E eles entendem, que é Ele. E eles me disseram os outros. E escreveu que eles não acreditaram. Não acreditaram. E finalmente, escreveu que Jesus é, quando eles já estavam juntos juntos, e se manifestou que Jesus se manifestou. E, escreveu que eles, ou encorreu que eles, por que eles não acreditaram. Como assim, não acreditaram. Às vezes, nós acreditarmos em que não há. É mais fácil acreditar em que não há. Mas o que há, como é, como é difícil. É difícil. Os professores, dizem, eles percebem que Jesus vizou Lázaro. Que Jesus vizou Lázaro. Eles percebem que Jesus disse. Eles sabiam que Jesus disse, que Jesus disse. E até hoje. Eu razão, eles até amanhã. Mas... mesmo que Jesus vizou Windows. E existe que Jesus vos vizou Lázaro. E outros que Jesus vizou? E eles entendem que Ele pode fazer isso, ou que Deus pode fazer isso, ou que Deus pode servir do Senhor Jesus Jesus. E, pelo menos de tudo, Jesus написou сам. Quando eles estavam juntos, ele foi uma unidade, ele dizia, ele dizia, ele dizia, já se virem, como Jesus morrido, como se virem morto e como se virem o que se virem. Mas no céu é realmente virem, mas nao em nome, não acredito. Não acredito, como não acredito, quando a gente se virem no nosso coração, ela se virem pura, ela se virem como se virem, porque ela não se virem a ver. Mas a ver, na contrário, quando a gente se virem em Sino Bosto, Quando nós viremos em Júho em Vosso, então ela nossa душa desiguale, porque ela faz nossa душa desiguale e desiguale e desiguale em Deus, porque nós temos como esperança na vida, nós temos esperança na vida, e a vida desiguale e a vida desiguale em Víro em Víro em Víro, é muito feliz. 書am usei d爬atão, dice Spartanías, Trinity e fala em Víro em Víros. Domingo Deus em Víro em Víro em Víro, sua vez vai ser o drafta em Vônus, ele vai ser o vosoco, ela em Víro em Vírus para fazer a vida do fim. Por fim. essa verdadeira, como o abuso, como chamamos, por isso, ou a morte, até a fim, a quem se observa, é um f록ado, escrito, livro, e dizia, a gente, e também dizia, o abuso, os who seguiu por Jesus, um, a igreja, eles vão acompanhar, dizia, eles vão morir, ou, eles vão, eles vão, meu irmão, eles vão, 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 e a segunda, 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 e se o que você se pede, se isso não vai descer. E eu, sabe, eu soube se, como se a gente a essa tristeza, a tristeza, a que Jesus se torna a gente. Quando se 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 descer, ou se se descer Lázara, então a gente estica a tristeza, que eles procuravam, para ele, e o pôs de Jesus. Ele foi o pôs de Jesus. Então, foi um fato, que, no, 3 dias em um o grubo Ele foi o pôs de Jesus. E Jesus o pôs de Jesus. E pessoas, o pôs de Jesus, o pôs de Jesus, a pôs de Jesus, para pôs de Jesus. Ele foi o pôs de Jesus. eu quero trazer um exemplo sobre a verdadeira. Nós todos conhecemos ele foi um homem, ele foi um homem, o homem que morreu um homem, com a vida. E o dia, como a obra ou trabalha, o trabalho, ele viva a viajada, e ele está, o esse vartimei, ele estava, e eles estavam se ele, e as pessoas davam que ele, para o dinheiro, para o de vida. Isso foi como um homem que o vartimei, o vartimei, mas, ao outro, o dia, onde ele estava, Jesus, e quando ele estava, E quando eles passaram muito a gente perto de Jesus, e quando eles passaram a дорогa, escreveu, que o Artíme, que ele percebeu, que muita gente, e ele percebeu, e ele percebeu, e ele disse, que isso é Jesus. E quando ele disse, que Jesus, ele começou a critar, Jesus, filho de Davido, me desculpe. E quando ele disse, as pessoas, as pessoas, que oizado, como eles começaram a prisão, e eles diziam, e dizem, escutam, não digam, não digam, não digam, não digam. tê olha já não era para você. Você não digam, não digam, você não digam, não digam em seu lugar, mas ele, você sabe, não pegou no isso, não dão, não dão e dão mais escritar, e Jesus, filho de Davido, me desculpe, e quando ele diga assim, Jesus disse, pô já providão para o meu está isso ele convidiu e depois essesessos não me diz não beijse se vc Jesus teve e quando ele quando ele xi se vc написado ele se no ele se ele se ele se cheio gneudito talvez o que ele ele o que ele gneudia o que ele o que ele o que ele Ele secuou, talvez, de ver, talvez, de ver, talvez, de qualquer outro espelho. Mas Ele queria antes de Cristo, que era o Signor de Cristo, porque tinha o Tia garra. E Ele desceu esse espelho e virou a Cristo, a Jesus disse, o que você quer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? 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 quero ver. E aí Jesus disse assim a palavra. Ele disse, e vai, a fé tua спасou te. A fé em Sina Bajos, a fé em Sina Bajos спасou nós. A fé em Sina Bajos, que nos levou a tese, onde nós estamos. E até não apenas a vida a vida, não obedece Jesus, mas ainda vai a vida a vida, não obedece a qualquer trabalho, porque tudo escreveu com a Bajos. Você sabe, apóstol Paulo diz assim, eu digo, a fé em Sina Bajos, eu a fé em Sina Bajos, eu a fim, eu a fé em Sina Bajos, eu a fé em Sina Bajos, eu não conviveço, eu a isso, eu a doutorado, eu a conheço, porque eu a fé em Sina Bajos, como é importante, você sabe, a fé em Sina Bajos, eu a fé em Sina Bajos, você sabe, Ou podemos mais troca de vía? E ele diz, sim, mas eu, mas me amém. Me amém, meu amor, menos tem, meu amor, meu amor. Me amém, meu amor, meu amor. E, quando ele chegou para casa, já na reunião, eles falaram e falaram, sim, você está bem. Você está bem, você está bem. Ele foca, em que o tempo isso aconteceu. E isso foi o momento, quando Jesus disse a palavra para ele. Nós Jesus é o Senhor Jesus. Deus abençoe-se a sua força. E nós confiamos e dizemos, que isso é verdade. Vos abençoe-se é verdade. E nós abençoe-se com ele. E nós abençoe-se com os abençoe-se. Os abençoe-se vão ter um abençoe-se em primeiro abençoe-se. A Deus abençoe-se Deus abençoe-se. Eu vou te ler um estiago, que é um estiago, que é um estiago, que é um estiago. O que é o que o que é a morte? O que é o que é a morte? O que é o que é o que é a morte? É isso é grande brilho e é grande peça, a que foi terminada pela morte e pela morte. E nós somos, por que é a morte de vida para a vida de vida. Deus nos salvar, sua querida, todos nos escutão, nosso Senhor Jesus e nos salvemos a 열 nine do manguer. Amém. 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 Nós vimso our nosso сердце, Bоже. Que nós vimos em Deus e nos travesse o Senhor e nos travesse o Senhor e leads Nosso bo & changes as que o Senhor, o Senhor te vem dijesst. Que Deus Deus te submites e ele tem o seu rechir. Então, eu sou orçamento do povo da Toia, que Deus Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe, te abençoe e thêm orçamento valo O Senhor e Deus do Senhor mesmo. Amém. 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 E, para dar seu salão, como a luta de Deus, Ele chegou a terra terra. E foi capaz de lutar com a cruz de Deus, Ele se tornou para os pecados dos pecados. Mas Ele победou a sua cruz de Deus, O небes teus saçam. Cristo, воскрes! E em seu coração estúpida. Cristo, воскрes! Seu que a vida é feliz, tem que te aben. Cristo, воскрes! Ele é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E vocês precisam ver o casamento E lembram esse grande peito Se eu disse que isso é um grande peito Então eu by muito bem se meza Isso não é um grande peito Isso é uma grande peito É uma grande peito É uma grande peito Cristo rezou E o que você se vê Brata, vocês citaram sobre esses momentos e eles falaram que quando viram jovens e falaram, que Jesus восcureceu, viram outros estudantes e falaram que eles falaram, que eles falaram que eles falaram, que eles falaram que eles falaram não acreditaram não acreditaram não acreditaram não sei porque eles não acreditaram não sei se eu não acreditaram no seu lugar, mas eu conheço um lugar, onde Jesus задa perguntar perguntar e perguntar e dizem assim, mas mas o homem vai encontrar a fé na terra irmã, 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 hoje há muito muitos, vocês e eu, 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 mas muitos, eles não acreditaram que eles falaram eles não gostam de ouvir e não falaram, mas muito ouviu. E aí eles se sentaram para eles. A rozmava muito não díla. Eles falaram, como eles se relacionaram a Deus, a Bíblia, a Toria. Mas quando a palavra se se relacionou sobre Jesus Cristo, esse é o rei, ele estava em seu lugar. Ele disse, queridos, eu mais não quero falar com vocês. E esse nome, Jesus, eu mais não quero ouvir. Bratia e sestras, muitos de hoje não acreditar em Jesus Cristo. Mas para você e para mim é uma possibilidade. É uma grande privilégia, mas e uma grande responsabilidade acreditar em Jesus Cristo e o seu Vosso. Vosso e Sestras. E eu desculpei no 9 versículo 53 de Isaías. Ele mandou um pecado com a zonel. Brate e sestes, o plan foi para o que 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 é o que o que o que o que o que é? com esses homens, que eram roubantes. O que isso significava naquele momento? Pagredidos com os roubantes. Isso significava que as pessoas, que morreram na Cristo, eles não escravaram, recoparam a cama e fizeram uma casa de casca. Mas foi o plano Bíblico. Bíblico. Ele назinou o grubo com os zelos, mas ele pogredido com os povos. Porque ele não fez o crime e não havia mentes em os olhos dele. Nosso Deus, Ele é o Senhor Deus. Nosso Jesus, Ele foi o Senhor. E não havia mentes em os olhos dele. E foi o plano Bíblico, para que Ele seja morto em muitos. Dizem que o tempo passou, como assim? Mas Deus enviaia em coração de coração de pessoa esse desejo. E não só não só nos ensinou não, onde todos os os diabos, que todos os diabos, mas nos ensinou em coração de pessoa desejo desejo de sua Ocware é para o Jesus. E foi Iosif, ele enviou seu grubo para Jesus. Jesus. Mas vem na memória a fala que que o que o que é o o reto do Senhor. E como o poto e o o que quer para vai propõe. Deus tege não apenas cair, mas com esses simples para que se pudesse põe, o que foi põe, o que foi põe. Eu vou teat-e Matfee, 28-e põe, 1-e e-e Põe, e-e põe, 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 O que é Pásca? O que é Pásca? E onde ela bera seu início? Quando nós olhamos na primeira книга, que foram написadas por Móiséis, e especialmente, nós vemos, como Deus preparou a gente do Israel do выходo. Móiséis 80 anos. E Deus diz, você vai virar meu povo. Você vai virar meu povo. Móiséis não queria ir, mas Deus revelou um grande чудo. E Móiséis concordou. E o 10ª... O 10ª corrupto, que foi manifestado aig naislada de Egipto. e mesmo que Deus se transformou em isso e ele disse você deve fazer assim eu tenho um plano, como eu vou levar você como você deve fazer isso é meu plano e você deve fazer você deve tomar esse agnionco e stado e ele deve ter e ele deve ter quando vai ter tempo você deve ter o colo você deve ter o jovem 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 você deve ter isso se você deve ter se alguém isso não vai fazer vai ter morte primeiro-родo em que ele morre e esse agnionco ele foi aclado para essa família ele foi trazido para a jovem como nós Jesus Cristo isso é um exemplo para o que nós lembramos que Jesus Cristo foi aclado que Deus entregou o mais melhor o mais melhor para o que você e eu ter o jovem e eu ter o jovem nós temos E a terceira mulher foi Solomia. Essas três mulheres não conseguem me ajudar a me ajudar a Jesus. Mas eles finalmente saíram do grubo. Aqui o caminh está. E eles estão esperando e olhando. É a segunda, eles não conseguem fazer nada. e o sone é o sone na sede Matfí diz que isso se fosse na sede e só o sone Marque diz que muito bem apóstolo Ivan diz que quando ainda estava mais tarde talvez só o sone essas mulheres porque eles gostaram eles e se estes Eles não podiam acreditar em seus olhos, que isso aconteceu com seus любимos professores. Eles estão e achando e acham, quem dervou o caminhão. Sabem, para o nosso Deus não há mais possível. Deus se preocupou sobre esses filhos. Ele envolveu o anel, ele dervou o caminhão. E nós vemos depois, que acontece com a conversa. A conversa foi tão emocionante. Ele diz, você vai ver, ele não há mais. Ele morreu. Você sabe, os anelos, eles servem para ajudar a ajudar a gente. Eles ajudaram a Jesus. Jesus neste piscina, o diabo, ele, ele vizou, ele, ele veio até Jesus. Mas quando ele veio, ele diz, que os anelos começaram a служir Jesus. Jesus foi em Siamanã. É difícil, os professores, dizem que o anel surgiu e o fortaleceu Jesus. Bratia e sestras, as mulheres, as pessoas, as pessoas, foram procurando o Espírito Santo. Anel surgiu, anel nos mostrou, hoje esse anel é o Espírito Santo, ele nos mostrou. Nós não devemos nos preocupar, e isso é o questionário, se encontra-se a fé na Terra, hoje, para todos nós. Nós devemos não apenas acreditar, nós devemos nos fortalecer, porque nosso Cristo, Ele morreu, Ele ganhou graça, morte e ar. Salve a Ele. Isso me lembro nos seguiu mais. Quem nos envolveu o camão? Eles pensaram, eles procuraram, eles procuraram a resposta, quem nos ajuda. Mas Deus se preocupou. E... Matafê... Matafê... 7, capítulo... Matafê... 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 Ele foi abençado, ele foi abençado, e essa igreja é hoje puxa. Por isso? Porque a silla Bossa, que foi fechada em Cristo e Jesus, ela se libertou o corpo. E o nosso Senhor é grande e salvo. Ele é prêmudinho e ele se mantém tudo em suas mãos. Ele quer, que nós confiamos a Ele, que nós esses palavras, que nós escrevamos em Sousa Bossa, não confiamos, mas confiamos a Ele, mas confiamos a Ele, e eles confiamos em Cristo e Jesus Cristo. Chegou o momento, quando eles voltam de volta, eles ouviram essa palavra, que Jesus vosqueceu. Eles tentam o conviçar. Mas algo aconteceu, aconteceu incrível. Eu vou ler. E, saíste, pospéssamente, eles saíram de grama, eles, com medo de grande alegria, balei a enviar os ensinamentos. Eles se encontram com Jesus? Sim, eles se encontram com Jesus. Quando eles se encontram a enviar os ensinamentos, e Jesus se encontrou eles e disse, rádujte-se. Brate e sestas, nós devemos rádua-se, porque Jesus é nosso vosso rei. E eu gostaria, que não só hoje, não só hoje, não só hoje, não só hoje, mas hoje, mas durante este ano, nós nos agradecemos, porque nosso Cristo é o vosso rei. Amém. Apesar nos nos, todos juntos, por glória a Deus, a música de glória não há de glória. A música de glória não há de glória. A música de glória não há de glória. Amém. 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 Воскресенье, воскресенье, человечество, мечта, Нам принес Христос спасенье Смертным подвигом креста. Amém. Воскресенье, воскресенье, человечество, мечта, Нам принес Христос спасенье Смертным подвигом креста. Воскресенье, воскресенье, человечество, мечта, Нам принес Христос спасенье Смертным подвигом креста. Воскресенье, воскресенье, человечество, мечта, Нам принес Христос спасенье Смертным подвигом креста. Нам принес Христос спасенье Смертным подвигом креста. Воскресенье, воскресенье, человечество, мечта, Нам принес Христос спасенье Смертным подвигом креста. Воскресенье, 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 воскресень para todos os países. Os países de diferentes países, enviando ajuda a Ucrania. Você sabe que na Ucrania agora bída. Nós não sabemos, por isso, mas Deus propostou. Eu falo com gente, eu falo, eu falo, que eu sei que Deus nunca faz um erro e não faz um erro. A por isso, nós não sabemos. Deus dizemos, nós entendemos. Eu na Ucrania otimando contínere, vantagens, que vem de diferentes países. Eu o enviando e enviando a gente, que não tem a necessidade. Quando meu pai disse, que é um bom é dar, ou ter mesmo necessário. Nós enviamos muito muito ajuda na o chão da Ukraina, mas também vivem, e não só na o chão, mas por toda a Ukraina. Em casa do homem de Sônia da Donetsk, ele veio e disse que não conseguiu, ele não conseguiu, ele não conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, ele não conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Ele chegou, ele pediu, ele seguiu, ele assumiu eles, e você sabe, bem, melhor que nós podemos atorcer a gente. Também eu ot Tail'm abar 50 Top junkos de Susthmira de Samaria, você, eu acho, você sabe esse projeto, This projectっちゃar de Susta Samaria, então personagem a Oppression Christmas Child. Nós ficamos na Ukraina e queremos atorcer a skins de edade. Esse projeto se o af Sugar 59. ... ... ... ... Quando lhe trazemos das ensais dar uns подарos, nós nos convidamos a fazer eles para aprender e ensinar Bíblia. Vocês sabem, muito de vez de todos os doutes que se convidem e se ensinou. Nós ensinamos ensinados, e os ensinados trabalham com eles. Esse projeto se dirigiu para evangelizar os doutes. Então, os doutes, os doutes, inclusive de sábios, eles virem para o ensino escola, ensinando Bíblia e depois e depois envolveu seus pais. Eu conheço algumas igrejas, que vieram de pessoas, que não virem, e os filhos, e os filhos, que há essa possibilidade de servir para as crianças. Eu vejo aqui em Américas muitas pessoas, que virem para o México, a Aliasco. Você sabe que Deus envolveu essa possibilidade de servir para servir outros. Eu gostaria de dizer sobre o Tadjikistan e Pamir. Eu também gostaria de ir lá, onde não viremos, onde não viremos, e servir para as pessoas. Eu estivemos com a missão na pavimentação de Rosso. Tem pessoas, onde vivem, onde vivem, onde vivem em palaturas. São São Líghar, Amal, em Palavras, em Palavras, em Palavras, em Palavras. Me igreja, em Palavras, onde vivemos, em Palavras, onde vivemos para o Senhor. É o que vivemos para o Senhor. Tem pessoas que são iguais, E a gente, que servem ídolos, tem um ídolos, um imídolos, um imídolos, um imídolos, um imídolos, um imídolos como um bom, um alícador, e tudo o que eles falam, eles fazem. E você sabe, como falamos com gente, falamos de alguns, como falamos de eles, como falamos de eles, como falamos de eles, e quando nos falamos sobre Deus, nós falamos e falamos de eles, falamos de eles, falamos, nós falamos de eles, frustratingamos de todos, este o número de 30, e falamos de dois outros, eles falamos de eles, eles falamos de eles, families e falamos. E no ano passado, irmãos, me pediram para ir para ir em Tadjikistan. Tadjikistan é uma cidade musulmana, tem muito burra. A verdadeiramente, nós vamos para ir para o Pamir. Pamir é um cascador de gás, por um, eu acho, que 600 km, talvez. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, que 96% de gás, e só 4% de gás, onde você pode viver. Mas em Tadjikistan é um cascador de gás, e aí vivem gente. Nós com os irmãos mandamos para ir para ir para ir para ir para ir para o Pamir. Pamir e Tadjikistan é uma cidade, mas lá, onde é a área de gás, tem, onde está o abão, e tático pássero, e tóis pássero, apenas por propósitos. E como eu já disse, é uma cidade musulmana, tóis não é muito fácil para ir para ir para ir para ir para ir. Nós propus estão lá para ir para o Cristo, como nós levamos para ir para o Qishláquim, para desafiar os homens na palavra de Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. Deus, 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 Deus. não tem lixo no chate, não tem estes, não tem a cultura, eles podem se sentar, e assim se sentar, e assim se sentar, mas assim, como eu ainda não vi. Nós passamos em um lugar, olhamos, 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 olhamos palaturas, eu falo, o que vocês fazem em palaturas, o que vocês fazem, o que vocês fazem? E eles falam, não, não, isso é nossa escola. Posso, que há palaturas já estão no solas, ao luta, no frio, mas na Palá Júnior tem um lugar, e o que é mais para a forma, eu digo, que há em salão de menos 20 do Célt há 20. Se aprender em palaturas, não é muito simples, mas mesmo que a língua, é muito seni, jeg acho, é muito холодo. Nós falamos, nós nos péspedes, E aí e aí eu perguntava se você vai em escola, eles falaram, se tem que se tem, se tem que se tem, então, se tem que se tem, então, nós vamos lá. Nós, o que temos, a ajuda, nós nos darmos. E nós com os irmãos decidimos, neste ano, em fevereiro de julho, nós queremos ir de novo para ir. Na Tadžikistã tem uma criação, mas na Pamíra não tem criação, Então, nós, irmãos, conversamos, muito molhamos, nós prossemos, para o apoio, principalmente, para ir para ir embora, para que Deus se guardassem, porque a país é o músulmano. E nós, irmãos, decidimos construir uma escola. Uma escola é de quatro quartos, então, duas clases, um clas para os professores e um clas para os professores, e um clas para as dívalas, onde eles podem ser. Porque, como nós temos, como nós temos, como nós temos, que as pessoas não podem ter isso, se nós podemos fazer isso, então nós temos que fazer isso. Então, nós este ano passado colocamos nos coração e prossemos a gente, que querem nos abençoar, para ir novamente para ir novamente em Tadžikistan. Eu estive aqui em Emanuel, em Emanuel, eu já me downstairs na União, 5 contêineros vão enviar, eles enviar novamente 2 contêineros de ajuda na União. Eu falo com a missão Emmanuel, para направir esse contêiner em um contêiner de ajuda de Tadžikistana. Sabe-se, que Deus dá a possibilidade e a possibilidade de nós, e a possibilidade de outros. E eu muito agradeço, que eu vejo que você está na missão. Como na Alásquia e em outros países, que há pessoas que vão, para só servir de outros, porque nós temos isso. Deixe-se, Deus te abençoe. E, молодos, vocês viram, vocês viram, vocês viram, para ir para ir lá, onde vocês podem ter acesso, onde vocês podem ter conhecimento de outras pessoas. Deus nunca não vai ter muito tempo. Deixe-se, Deus te abençoe. Amém. 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 Ele nos ensinou. 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 Ele nosinou. Ele nosinou. Ele nosinou. Ele nos ensinou. Ele nos ensinou. Ele nos ensinou. Ele nosinou. Ele nosinou. Ele nosinou. Ele nos ensinou. 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 que eles disseram que eles viram e falaram que ele morreu, e foram os nossos que nos encontram e eles vieram, como os irmãos dizem. Mas eles disseram que ele não conseguiu. Então ele disse que eles disseram que eles não gostaram, que eles disseram que todos os que disseram os proros. Não é assim que lhe adagia a perdoar a Cristo e entrar em sua glória? E o início do Moisés, de todos os prorocos, e eu ensinava o que ele disse, o que ele estava no piscar. E eles se aproximaram a terra, que ele estava no século, e ele mostrou o que ele queria ir a seguir. Mas eles desceram o que ele estava, dizendo, dizendo, deixe-se com nós, porque o dia já está a noite. E ele entrou e deixou-se com eles. E quando ele deslizou com eles, ele levou o levo, levou-lhe, colou-lhe e pediu-lhe. E então eles olhavam e eles conheciam ele. Mas ele estava para eles. E eles disseram-lhe, não morreu-lhe em nós o nosso coração, quando ele disse-lhe na minha дорогa e quando ele explicou-lhe o nosso Pissão, e, estando-lhe, voltando-lhe em Jerusalém e encontrou-lhe 11 apóstolos e vivos com eles, que diziam-lhe, que Deus estiramente morreu-lhe e levou-lhe a Simão. E eles disseram-lhe sobre o próximo, sobre o caminho e como ele foi conhecido-lhe em prelomimento de carne. Quando eles disseram-lhe, E então Jesus está entre eles e disse-lhe, e disse-lhe, Música 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 E eles disseram-lhe, E eles disseram-lhe, que isso será o cara de Israel, que ele salvou-lhe Israel, que ele salvou-lhe a Rímsa, mas já com isso, 3 dias, como ele no grave, e eles não se preocupavam, não conseguiam entender, o que é isso é. Mas quando Jesus se aproximou a eles, eles se sentiram-lhe, e dizem-lhe, que não morreu-lhe o nosso coração, quando ele explicou-lhe, como Jesus deve-lhe, como ele deveria entrar em glória e quando eles estavam na noite quando Jesus colou o chão eles sabiam, que isso é Jesus mas ele se tornou para eles e eles estavam naquele dia naquele dia isso não foi tão perto isso foi mais 4 mil e eles e eles ao mesmo tempo eles voltam para ir para Jerusalém eles voltam e falam e eles também não conseguem entender o que isso é e Simon diz que ele viu o vosso mas Jesus está em torno deles e diz amor amor queridos queridos nós nós Jesus 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 Ele Jesus 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 Ele Ele diz para você, ele diz para você, ele diz para você, Ele diz para você, quando chegou a tristeza, quando chegou a tristeza, quando chegou a tristeza, ele colocou toda sua esperança em nosso Senhor. E Ele é o único que pode dar paz, que pode dar a paz para minha alma. E eu vou ler a palavra de Rímelian, de 31 versos. Vamos ouvir o que diz para nós, o que diz para nós? O que dizer para isso? Se Deus nos. Quem contra nós? Quem contra nós? Quem contra nós? Quem contra ele, o que o Senhor não forçou nos, como ele não nos dará tudo? Quem contra ele, o que o Senhor não forçou? Quem contra ele. Quem contra ele. Quem contra ele. Jesus morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Quem contra ele. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Sim. Se o Senhor é nosso Deus, se o Senhor é nosso pai, então nós não temos nada a medo do que Deus disse que Deus disse que Deus é a terra e tudo isso, o que é a vida na nossa vida, é o Senhor. E o Senhor é o Senhor é o Senhor, que Deus te abençoe, se Deus te abençoe, para vocês, abençam suas desejas para mim, e o amor Deus vai ser nosso nosso coração. E na finalização minha promovia, eu gostaria de ler 4ª capítulo de Evangelho 14ª capítulo de Evangelho e se acusou no todo, além de grãos. Então, estamos a dar a dar a desvizade para o abençam para o abençam e para o abençam para o abençam a ajuda. Nós temos um primeiro-segador, que o abençam a juí não a agência, mas ele pôsse na esse christe. E ele... É escrito, que ele foi inscure-se em tudo, além de graça. E ele pode ajudar-se a terem, quem está em esses experimentos. E Jesus Cristo entendia nós, porque ele foi em vida humana. E ele пережiu o calor, пережiu o calor. Ele teve várias provas. E escrito, ele foi inscurei em todo, além de grés. E o Senhor Jesus nos chama para o que nós estamos começando a esse instigamento de esta instigação de Deus, para recebermos de nosso Senhor Jesus desculpamento, para recebermos de nosso Senhor Jesus. Vamos agora, neste momento, em plençoe, em plençoemos nos glória, nos glória, nos glória, nos glória, nos glória, Deus nos glória, amém. 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 Senhor Deus, este dia, grande e glória a имя Teu, Santa, Senhor, Senhor, obrigado a Tome, Senhor, 名i, graças a Tome, Senhor, 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 graças a Tome, que tu entrou neste mundo, Senhor, tu salvou nos, Senhor, tu tornou nos seus filhos, Senhor, graças a Tome, Senhor, Senhor, aleluia, Senhor, Senhor, meu Deus, Pai, te dá um um eterno noite, Senhor, Deus te abençoe, você escuta nos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, você viu. Te abençoe, onde nas nossas sentimentas. Boaí, Bőj, Gólas, Pólai vos escuchou. AО, Pólai 기� Geoffos vie Não pode communication a salva, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Amém. Então, você pode mais um pouquinho de um pouquinho, por favor. Vamos terminar. Bem-vimos por ter que nos passaram. Em nossa igreja morreu a sestra Katerina Kuzma. Eu quero dizer isso para a família. Eu acho que eu gostaria de ver a minha sestra. Eu quero dizer que Deus te beijos. Deus te beijos. irmãos, 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 esse período, porque nós somos seres humanos, nós entendemos, que nossa vida é curto, mas nós somos seres humanos. E esse dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, deixe-me para ler uma olhada, o dia 20, o dia Luz, o dia 34, o dia, muito rádio читado em nossos zíbranhos. E Jesus já disse a resposta deles, que eles sejam, e às vezes virem os filhos de esta época, a tí, que vão ser dignos de esta época, e os mortos de mortes, não vão nem jenir, não se desistir, não se desistir, não se desistir, porque eles são anê-la, e eles, Sine Boga, Sina Boga, Sina Boga. E nós, naquela terra, nós temos переживания, nossas famícias, nós expressamos um sentimento para a família, em que morreu a mãe, a abuela, mas, 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 eu conheço, muito na essa questão, porque são pessoas que muito gostam desse lugar de ser o que é o que é escrito muito gostam muito gostam que os que são que são gostos do tempo e de resquem não vão se casar não vão se casar não vão se morrer porque eles são os anelos e eu encontrei таких filosóficos que eles que querem que eles pensam em um mundo todo, eles pensam em família e planetas e tudo isso. Mas eu entendo, como está escrito, assim vai. E enquanto nós vivemos na terra de vocês, então vamos chamar para um outro, irmãos seus filhos e filhos, irmãos seus filhos, irmãos e filhos, irmãos seus filhos, irmãos e filhos seus filhos. Já já, já, também me também, já se fãs fantasizu, porque quando se se forjuremos em vida de восcrito, e se se encontrarmos um um, então, para não sermos para olhar para a nossa vida, para a nossa vida, para a nossa vida, para a nossa vida, porque não há nem nem de jovens, nem de jovens. Eu levo ler e vamos nos moler. Próximo a igreja para o salão para o seu filho 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 queridos irmãos e filhos por favor para o seu filho para o seu filho que Deus deu a criação e voltou para a criação. Voltou para a criação. Bratei e sestri, prosimos a nossa filha, para que Jesus o abençoe-lo e dá-lo para a criação. Vizvolo a ele de desistência de gréhão. Mãe prosse. E ainda há aqui uma lista. Senhor e senhores, pular para o meu querido. Ele, eu acho, pânça e cura. Não confia a pessoa. Ou seja, ele não confia, quando estava. Então, a forma de viver. Doutoros e senhores, pular para o nosso Díano. Para ela 13 de julio. vão fazer operação, vão escraperar disque em cheia, colocar metalícheos e aumentar a cabeça. Se Deus Deus possui e vai ser preso e vai ser preso e vai ser preso. Os pais proxeram. Se Deus Deus possui essa operação. Pagam, por que Deus me empolhear físicamente Brata Víctor, mas não é eu Pagam, por que Deus teus Pagam, por que Deus teus Dína Varagha Váhá, hoje é dia de aniversidade Pagam, por que Deus teus Pagam, por que Deus teus Vága? Vága? Vága, pode ser, como é, como é. Vága. Por favor, me molesta, por favor, por amor na Ucrã, na Ucrã, na Israíla e na nossa país, em que nós vivemos. Vámos, para ser, como é, por favor, após, 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 após. Pode ser, quem tem palavra, pode dizer. O que você quer dizer para a vida de sua vida, e eu acho que você já escreveu em записos e anúncios. Isso é um perigão de rádos, pais, até mesmo que vivemos na terra, todos os que vivemos, e isso é nosso convidado, e Deus nos vai perguntar por isso, o que Ele nos envolveu para nós. Nós estamos para a molestia. Riquem pois, Riquem Pai, likes e batre, Deus te abençoe, Deus te abençoe, a grande humilidade, que tu te do a nos nos manifestar, e toda a dignidade. Glória te a Deus, Glória te a esse bom dia, que nós temos aqui em este país, para o amor e o que tu dás, para o sas velho glória. E em uma vida de Deus, você nos abençoe. E em um ano passado, você nos abençoe. Você nos abençoe. Você nos abençoe. Você nos abençoe, você nos abençoe. E em esse ano passado também. Nós agradecemos a você, que você é um bom Deus. Nos queridos, você sabe os problemas, que existem. Nós abençoe. Nós abençoe. Nós abençoemos para você. Para esses filhos, os pais que são não se abençoe. Não para os pais, não para você. Deus abençoe. Não julia, Deus abençoe. Não julia, Deus abençoe. Porque quem pode ser para você? Para a saúde, para você, para você. Para a operação, que é difícil. Para a operação, para você também. Deus abençoe para você. Para a operação, que você não abençoe do estado. Você tem o software que José ABençoe. Para os bispoiros. Deus abençoe, que eles poderão abençoe. Para a operação, Deus abençoe para você. Amém. Amém.